Olá, tudo bem? A gente começa o programa de hoje mostrando como foi a apresentação do Plano Integrado das Eleições Gerais de 2022 para juízes e chefes de cartório. Confira na nossa série especial. O plano trata das etapas preparatórias do próximo pleito. É um planejamento que pode ser alterado conforme a necessidade e aproximação das eleições. Foram as primeiras impressões e observações acerca das eleições vindouras. Não quer dizer que as últimas palavras, as últimas decisões constaram aí. Ela é muito superficial, mas é um contato primeiro com os juízes que vão trabalhar no interior, com alguns funcionários dos cartórios. São as linhas gerais, podemos dizer. Nós estamos aguardando ainda algumas orientações e resoluções do TSE, que é quem tem poder para normativo em matéria eleitoral. A apresentação do documento aos juízes e chefes de cartório se dá após um ano de elaboração. E tudo começou com a avaliação das eleições passadas. Grupos de trabalho formados por servidores promoveram debates que resultaram em tarefas e prazos de execução com um só objetivo, viabilizar as condições operacionais necessárias para a realização do pleito. É um trabalho de um ano, né, da equipe, que combina com essa entrega que a gente denomina de plano integrado das eleições, o PLEI. Lá consta o orçamento que nós temos à disposição, o material que eles vão ter, os treinamentos. Ele serve de um guia durante o ano todo, 2022, que eles possam ir seguindo e sabendo tudo que eles vão ter à disposição. O orçamento das eleições gerais de 2022 é de 9 milhões de reais. O plano mantém as adaptações feitas no último pleito diante da pandemia. Distanciamento social, uso de máscara, mas prevê inovações com o avanço da vacinação contra a Covid-19. Volta a ser mais ou menos como era de 2018. Em 2020 a gente teve que adaptar muita coisa, a maioria dos treinamentos, reuniões, foram tudo de forma remota. A gente sabe que algumas coisas dá para fazer remotamente, mas alguns treinamentos ficaram um pouco prejudicados. Então no ano de 2022 agora a gente está planejando como se fosse ter uma eleição normal como a gente sempre teve.